O mensageiro que anuncia a paz Como são belos pés O mensageiro que anuncia O Senhor, Ele vive, Ele reina Ele é Deus E Senhor, Ele vive, Ele reina Ele é Deus E Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém Jesus ia na frente Os discípulos estavam espantados E aqueles que iam atrás estavam com medo Jesus chamou de novo os doze a parte E começou a dizer-lhes O que estava para acontecer com Ele Eis que estamos subindo para Jerusalém E o Filho do Homem vai ser entregue Aos sumos sacerdotes E aos doutores da lei Eles o condenarão à morte E o entregarão aos pagãos Vão zombar dele Cuspir nele Vão torturá-lo e matá-lo E depois de três dias Ele ressuscitará Tiago e João Filhos de Zebedeu Foram a Jesus e lhe disseram Mestre Queremos que faças por nós O que vamos pedir Ele perguntou O que quereis que eu vos faça Eles responderam Deixa-nos sentar Um à tua direita Outro à tua esquerda Quando estiveres na tua glória Jesus então lhes disse Vós não sabeis o que pedis Por acaso podeis beber do cálice Que eu vou beber Podeis ser batizado Com o mesmo batismo Com que eu vou ser batizado Eles responderam Podemos E ele lhes diz Vós bebereis o cálice Que eu devo beber E sereis batizado Com o batismo Com que eu devo ser batizado Mas não depende de mim Concedeu o lugar À minha direita Ou à minha esquerda É para aqueles A quem foi reservado Quando os outros Dez discípulos Ouviram isso Indignaram-se Com Tiago e João Jesus os chamou E disse Vós sabeis Que os chefes Das nações As oprimem E os grandes As tiranizam Mas entre vós Não devem ser assim Quem quiser ser grande Seja o vosso servo E quem quiser ser o primeiro Seja o escravo De todos Porque o filho do homem Não veio para ser servido Mas para servir E dar a sua vida Como resgate Para muito Palavra da salvação Glória a vós Senhor Quem quiser Ser o primeiro Quem quiser ser o maior Que seja o servo De todos Hoje nós escutamos isso Tem gente que dá valor Tem gente que não dá Mas no tempo Que Jesus pregava Para os apóstolos Principalmente Nesse contexto Eles estavam subindo Para Jerusalém E Jesus começa A preparar os apóstolos O que é que vai acontecer Nós vamos a Jerusalém Para a festa da páscoa Mas quando chegar lá Eu vou ser preso Vão me bater Vão me cuspir Vão me matar Mas eu ressuscitarei No terceiro dia E eles continuam A subida Jesus mesmo sabendo Que a sua missão Seria essa Ele não desvia O caminho Ele não retarda O caminho Porque ele sabe Que deveria passar Por isso Enquanto Jesus Está focado No seu fim Está focado No que vai acontecer A ele Em Jerusalém Os seus apóstolos Têm uma crise De humanidade Ou vivem a humanidade Começam então A querer pensar Quem vai ser o primeiro Quando Jesus morrer Quem é que vai se sentar Um à direita E outro à esquerda E os filhos De Zebedeu Vão e pedem A Jesus Ô Senhor Quando o Senhor Estiver na sua glória No seu reino Concede-nos O favor Deu-me sentar A tua direita E meus irmãos Sentar à esquerda Eles não queriam nada Só os primeiros lugares É quando Jesus Diz assim Olhem para o mundo Vocês estão pensando Como o mundo O mundo Tiraniza O mundo O oprime O mundo Procura os primeiros lugares Dentre vocês Não deve ser assim Dentre vocês Quem quiser ser o maior Seja o servidor De todos Quem quiser ser o primeiro Que seja o escravo De todos Jesus vai ensinar Que na lógica Do evangelho O poder É serviço Ele mesmo Deu exemplo Na última ceia Quando ele lava Os pés Dos seus discípulos Ele diz Vocês dizem Que eu sou O vosso mestre senhor E de fato eu sou Se eu O vosso mestre senhor Vos lavei os pés É para que vocês Também façam A mesma coisa Com os outros Não é procurar Os primeiros lugares Mas procurar Lavar os pés Uns dos outros A lógica do mundo É a lógica Da competição Da concorrência Do primeiro lugar Dos primeiros lugares Dos que querem ser Mais importante Do que os outros Na lógica do evangelho É mais importante Quem serve E não quem é servido E o exemplo é ele Pois o filho do homem Não veio para ser servido Mas ele veio para servir A palavra de Deus Alerta para todos nós De modo que quando Em qualquer espaço Da nossa vida Seja na família Seja no trabalho Entre os amigos A gente fosse Tentado A pensar que a gente É mais importante Do que o outro É melhor do que o outro Vamos nos lembrar Desse evangelho Quem quiser ser o maior E o mais importante Se coloque a serviço Pegue a bacia Do lava-pés E vá servir Aos outros Foi assim que fez O santo de hoje São Felipe Neri Que se dedicou A servir a Jesus Através do serviço Aos pobres Ele acreditou Do que Jesus disse Tudo que você fizer Aos pobres É a mim Que você está fazendo Pensem nisso De modo que a gente Não Não bata a porta Na cara de ninguém Não rejeite ninguém Quando a gente Rejeita o outro Está rejeitando O próprio Jesus E aquele irmão Que passa agora Nesse tempo de fome Passa pedindo Alguma coisa Para comer Porque eu estou com fome Se você tiver Não negue Porque você não sabe O dia de amanhã Tem de vida Não vos preocupeis Com o dia de amanhã Diz nosso Senhor Então Dessa maneira Nós também Vamos enfrentando Essa pandemia Vamos enfrentando Essa crise Da nossa Jerusalém Mas já sabendo Que vamos ressuscitar Conforme Nosso Senhor Prometeu Para todos nós Não desistamos Do bem Não desistamos Do outro Se o outro Está precisando Vamos ao encontro E a gente Não precisa nem Não vamos dar tempo Nem que ele peça Nós já sabemos Da necessidade do outro A gente vai lá E oferece Vamos surpreender Os outros Com o amor É tão bom Quando a gente É surpreendido Também com o bem Com o amor Então o evangelho Pede da gente O seguinte Fazer ao outro Aquilo que a gente Gostaria que o outro Fizesse para a gente É a regra de ouro Pensando nisso Vamos colocar então Nas mãos De nosso Senhor O motivo Que nos faz Está hoje aqui O motivo Que lhe fez Para hoje Diante da TV Para participar Desta missa E lá no seu coração Entregue a nosso Senhor O seu agradecimento O seu pedido A sua prece O seu louvor A este Deus Que tudo pode Na vida da gente E agora Fiquemos todos de pé E vamos elevar Ao Pai do Céu